Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para papai do céu, vamos lá, a gente já fez aqui o nosso projeto de entrada, nosso stop e nossa saída parcial, como eu já mostrei nos vídeos anteriores, agora como é que eu vou controlar essa pitomba, gente, tem que controlar, tem muito assunto, agora a gente está gerando assunto, estamos gerando conteúdo para poder fazer os comentários aí da continuidade do trade, então começando o trade do zero, então vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a fazer um controle, controle simples, né, e aí vocês vão ampliando o controle conforme vocês vão querendo fazer aí um controle mais efetivo, então vamos pôr aqui, data de entrada do trade, vamos colocar aqui a corretora, uma corretora, qual corretora que você utiliza, você pode ter mais de uma, qual papel que você entrou, é, puxa, dá para fazer muita coisa aqui, né, quantidade que você entrou, o valor total da entrada, é, vamos colocar o valor atual da cotação, né, aí a gente começa a já colocar aqui, ó, gain, barra, loss, percentual, para a gente poder saber se a gente, quanto a gente está ganhando em valor e quanto a gente está ganhando ou perdendo em percentual, né, e a data da saída do processo, saída. Vamos lá, vamos formatar aqui, ó, vou fazer bem rapidinho, bem rapidinho para a gente ter aqui o conteúdo, só para vocês entenderem, vocês vão incrementando, tem um monte de coisa que dá para fazer aqui, tá, pronto, deixa eu ver aqui em exibição, vamos tirar as linhas de grátis, fica mais fácil vocês enxergarem, né, então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, vamos fazer assim, ó, vamos criar uma planilha já maior, vamos pôr aqui em azul já tá, vamos pôr aqui todas as bordas, ó, fechou, tá, então vamos lá. Primeiro papel que a gente entrou aí foi no dia 15 do 6, que foi a LAMI, né, na corretora Clear, a gente entrou na LAMI 4, a gente entrou com 200 unidades, nós pagamos 31 com 31, vocês dão uma olhada lá, valor atual, né, da entrada, vamos por aqui para o valor, entrada, total, entrada, total, pronto, aí não tem erro, né, vai ser os 200 vezes, os 31, 6.222, vamos pôr em valor, beleza, perfeito, vou colocar tudo aqui centralizado, pronto, tá, foi, não foi, pronto, tudo centralizado, então eu quero saber qual que foi o ganho ou perda desse processo, aqui tá errado, né, aqui é valor entrada, valor, pronto, valor total, entrada, e agora eu quero saber aqui, antes disso, eu preciso saber, então, qual é o valor atual. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma formulinha, vocês podem buscar em outro lugar, deixa eu pegar aqui, eu já tenho ela, acho, pronta aqui, na minha planilha, a gente pode vir aqui, vamos colocar valor atual, opa, valor atual aqui, é uma formulinha, vocês podem usar do Google Finance também, não tem problema, eu utilizo do Profit, então ele traz o valor, ó, ele vai atualizando na hora, tá, bom, aí eu quero saber se eu tô com ganho ou tô com perda, né, então o que que eu vou pegar? Eu vou pegar, eu vou fazer uma formulinha bem simples, né, vou pegar o valor final menos o valor inicial, vezes a quantidade, esse vai ser o meu ganho ou minha perda, então eu tô ganhando 40 reais, 44 reais, beleza. E em valor percentual, então é esse dividido pelo total, pronto, aqui, ainda não saí dele, ah, mas tá, você já fez parcial, já vou falar sobre o parcial, então, agora com ganho de 0,80, ok? Beleza. Conforme eu for colocando meus ativos aqui, eu posso colocar aqui, saber meu ganho, né, meu ganho, é, total aqui, né, eu posso vir aqui e colocar aqui, quem barra loss total. Vou colocar aqui uma formulinha, somar as colunas todas aqui, ó, por exemplo, pronto, aí eu sei quanto tá no ganho total, posso mudar a cor aqui só pra deixar ele mais, é, chamando a mais atenção, saber que esse aqui é o valor total, beleza. Olha que bacana agora, né, o que que eu vou fazer agora? É, nós temos aqui parcial, inclusive, tudo, aí alguém pode virar e falar assim, ah, mas tá, tem custo no meio dessa brincadeira, né, aqui tudo é líquido, né, tô fazendo tudo com o valor tirado já direto do planilha, do gráfico. Vamos fazer agora o contrário, vamos, contrário não, vamos ampliar aqui, então, é, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos inserir aqui mais uma coluna, deixa eu jogar esse cara pra cá, e vamos colocar aqui custos, né, aí você pode colocar separado, corretagem, tudo mais, aqui eu vou fazer só, só pra gente poder ter valor de custos aqui, deixa eu ver, só um minutinho, deixa eu ver onde tá. aqui, ó, foi 6.262, só que esse aqui é do dia de ontem, né, do dia 15, que foi a nota de corretagem, então eu tenho que proporcionalizar pra, eu movimentei 105 mil ontem, né, então vamos fazer uma conta aqui, deixa eu fazer uma conta básica aqui, ó, então vamos pegar aqui 6.262, 232, 262, dividido por 105.895, 0,059, vezes, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, né, tudo que tiver aqui proporcional vai ser vezes esse valor aqui, pra eu poder saber qual o custo que a gente teve no nosso processo, então eu tive aqui, vamos, deixa eu guardar esse cara aqui, ó, vamos guardar esse cara aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, 35,82 foram os impostos, mais 3,43,48 foram os emolumentos, mais taxa de liquidação 21,17. Na verdade tá essa taxa de liquidação, eu acho que eu não posso pôr ela, eu não posso pôr essa taxa porque aqui tem opções aí no meio, tá? Então quanto foi o total? 40 reais. 40 reais vezes... Aquele valor, então, custo total 2,32. Custo total 2,32. Beleza? Vamos voltar lá. Custos, 2,32. Não tenho corretagem, a corretora não tem corretagem aqui, tá? 2,32, beleza. Então, o meu valor total, aliás, eu coloquei isso aqui no lugar errado, né? Eu deveria ter essa daqui. Vamos fazer o contrário. Foi 2,32. Perfeito? E aqui, o valor total da entrada vai ser os 200 vezes o 31, menos o custo. Ok? Mais um custo, né? Não, vamos tirar isso daqui, a gente põe no final aqui, né? Beleza. Então, quanto é o meu ganho? O valor atual. Quanto é o meu ganho? O meu ganho é tudo isso aqui, ainda menos esse daqui. O que é o custo? Pronto, eu tô ganhando R$33,00. Ok? Beleza. Aí, só que vocês podem virar e falar assim, puxa, Telmo. O ganho e o loss é sobre o valor total. 0,5%. Vamos colocar aqui a Selic, que vai mudar amanhã, 2,25%. Só que isso aqui é ao ano. Uma taxa ao ano, né? Então, você vê, em pouco tempo, a gente já tá tirando alguma coisa, muito mais do que um mês, né? Se eu colocar aqui em valor presente, vamos pôr aqui VP, vamos pôr aqui em valor presente. Vamos lá. Igual. Vamos trazer ele para valor presente. Então, qual que é a taxa? A taxa é R$2,25. Desculpa. Não posso trazer para valor, eu tenho que trazer a taxa, né? Vamos lá. Taxa de juros. O que que eu tô fazendo aqui, ó? Como é que vai ser a taxa de juros? Vai ser o número de períodos. 12. Eu entro aqui com 1. E saio aqui com menos 1,0225. Não deu. Fazendo alguma coisa errada aqui. Número de períodos. Valor presente, 1. Saída, menos 1. Onde está o erro? O erro tá aqui. É isso mesmo, ó. Ixi, tá certo isso. Tá certo, ó. Vamos pôr isso aqui em percentual. 0,19 ao mês. Então, significa que qualquer coisa que você deveria estar fazendo, você deveria estar ganhando mais do que 0,19 ao mês. Trabalha a pena, ó. Então, essa é a taxa que eu deveria estar buscando. Nós estamos com 0,31 já líquido. Pelo menos até esse momento, né? Bom, só que nós não fizemos só isso, né? Vamos lá. Nós fizemos uma saída parcial. Então, eu vou ter que pegar esse daqui. Eu posso usar uma planilha separada ou usar aqui essa própria planilha e colocar aqui, ó. Eu saí de 100 unidades. Valor pago, 31. Os custos eu não tenho. Eu pego amanhã, quando sair a nota de corretagem. Valor total, 3, por exemplo. Valor que eu saí, 32 e 31. Que foi o valor parcial que eu fiz. Ganhei 100 reais, 3 e 19. Só que aqui em cima eu tenho que baixar 100. Pronto. Então, quanto eu estou ganhando agora? Estou ganhando isso aqui. Quanto é esse ganho sobre o valor total? Vou fazer o seguinte. Eu vou passar isso aqui para cima, ó. Planilhinha. Está ficando até completo até demais. Era para ficar simples, ó. Vou colocar a soma total disso aqui. Está aqui embaixo. Vou pegar o percentual. Esse dividido por esse. Então, percentualmente, eu estou ganhando em um dia 1,7% em média contra o 0,19% ao mês. Eu estou ganhando bem. Quando estiver assim, está tudo jovem. Vocês fizeram a escolha certa. Tá bom? Olha aí. E a minha data de saída aqui foi hoje. 16. Acabou esse processo. Esse processo de carbono, que é a coisa que eu preciso vir aqui e depois preencher. É isso daqui. Dá para colocar um monte de outras coisas aqui na planilha. Mas eu fiz uma planilha até. Era para ser um pouco mais simples. Mas pelo menos ficou um pouquinho mais completa. Para quem nunca fez uma planilha. Aí é uma planilha para acompanhar. Tá bom? Aí, ó. Então, estamos ganhando 107 de 6 mil. Que dá 1,7 nesse momento. Mas eu já embolsei 3,19 para 3 mil. Então, agora, daqui vai sair a minha estratégia. Então, depois eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo eu acho que ficou até cumprido, até demais. Para mostrar como montar uma planilha aí de controle bacana. Ela é viva, né? Ela está mudando o valor ao tempo que muda. Aqui, ó. Ao tempo que muda a cotação, ela vai mudando. Porque eu coloquei uma fórmula para ele puxar esse valor. A gente tem outras formas de fazê-lo, tá? Beleza. Então, está aqui, ó. Bacana, a gente já sabe quanto a gente está ganhando bem mais do que a Selic do ano. Então, o que significa? Se você colocar na poupança, né? Se você colocar o dinheiro na poupança, vai render muito menos do que isso daqui, né? Se eu fosse colocar na poupança, no mês, no mês, né? Quanto eu estaria ganhando no mês? Seria esse vezes o percentual do mês. Então, eu estaria ganhando 11 reais e agora, com a renda variável, eu ganho 107. Essa é a maravilha da renda variável. Se você fizer tudo certo, você vai ter ganho, vai ter perda. Mas o importante é sempre ter um percentual maior do que o que você ganha na renda fixa, tá? Então, você vai tirar lá 12, 13 reais contra 105 reais. Eu já coloquei 100 reais no bolso, né? Então, já já a gente volta para falar sobre o resto da estratégia, porque não acabou aqui. Eu vou gravar a planilha para a gente ficar acompanhando ela. E vamos que vamos, né? Não vamos esquecer que o processo aqui ainda está andando, né? O processo está andando, ele está voltando aqui praticamente para o zero a zero. E a gente precisa montar a estratégia para continuar no trade, pelo menos para sair lucrativo, mais do que a renda fixa, com esse trade aqui, tá? Gente, até mais. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Falem aí o que mais vocês colocam aqui na planilha, né? O que vocês põem aqui mais na planilha, que vocês utilizam, que vale a pena vocês controlarem. Faço comentário de vocês e comentem, né? Se vocês fazem essa comparação com a renda fixa, tudo mais, para poder ver se ainda vale a pena continuar fazendo renda variável. Ok? Bacana, né? Um grande abraço para vocês. Até já.